É pela ordem? Pela ordem. Vossa Excelência tem a palavra. Eu gostaria de registrar, já que tantos senhores senadores estão se despedindo, e o nosso senador João Durval, também da Bahia, se despede nessa data de hoje, embora ele não tenha podido estar aqui presente, eu quero fazer uma rápida homenagem e, portanto, vou solicitar a Vossa Excelência que registre integralmente nos anais da Casa esta cópia do meu pronunciamento em homenagem ao senador João Duval Carneiro, que faço certamente em nome do senador Pinheiro também. O senador João Duval Carneiro foi governador da Bahia, com grandes serviços prestados ao nosso Estado, marcou a sua gestão justamente pelo amplo projeto desenvolvido para abastecimento d'água no interior do Estado, na área mais do sertão baiano, foi prefeito de Feira de Santana, tem também, é muito querido pelos funcionários públicos do nosso Estado, e na medida em que nós estamos encerrando praticamente a sessão deste ano no Senado, e que ele já não virá a nenhuma outra sessão, eu quero, em nome da Bahia, agradecer a sua presença nos oito anos de mandato que teve, dizer que votei no senador João Duval, da mesma forma recebemos o apoio do senador João Duval, eu e o senador Pinheiro, para poder representar a Bahia aqui hoje no Congresso Nacional, e somos gratos pelo trabalho que ele desenvolveu no governo da Bahia, e pela ética, pela coragem, pela honestidade, como conduzir os seus mandatos todos, em nome do povo baiano. Muito obrigada, senhor presidente. Eu, a presidência acata e fará constar nos anais da Casa, a manifestação de Vossa Excelência, essa homenagem muito justa ao nosso colega senador. Eu, a presidência acata e fará consta ao nosso colega senador.